Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês um vídeo depois de 3 semanas sem gravar nada Esse é o canal Hub Tecnologia e Negócios Nosso braço mais voltado só para a tecnologia do turma de TI E aqui a gente faz vídeos trazendo para vocês Tutoriais de hardware, software, periféricos Análise de produtos dos produtos que a gente costuma comprar E também trazer para vocês dicas, informações de segurança da informação Redes, internet e tudo mais No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas funções que nós temos no Kaspersky Lembrando que eu uso o Kaspersky Premium E já tem muito tempo que o Kaspersky deixou de ser simplesmente um antivírus Ele é, além de um antivírus, uma série de ferramentas Muitas delas até questionáveis Com muitas funções parecidas com o CCleaner, MVRGCleaner, limpeza de registro Mas se juntam para trazer um melhor desempenho para o seu computador Só cabe lembrar que em nenhum momento o CCleaner não funciona O CCleaner funciona, quando se trata de fazer limpeza de arquivos desnecessários Quando vai para a limpeza de registro, aí é que perde finalidade Aqui eu vou trazer para vocês algumas coisas que nós temos na aba privacidade Lembrando que eu tenho vídeos passados onde eu especifico cada uma dessas funções E farei vídeos futuros Hoje eu quero mostrar para vocês o que o Kaspersky Premium tem Nós temos a VPN E muita gente está pagando outras VPNs E mal sabe que você, assinando aí uma licença de Kaspersky, você tem VPN limitada por Premium Verificador de vazamento de dados Que pelos seus e-mails ele busca Se já houve vazamento de seus dados Eu tenho vazamento de dados de um e-mail Safe Money Para você ter uma proteção extra de camada e de proteção em sites de bancos Como eu estou usando mais aplicativos, faz tempo que eu não uso Navegação privada Segurança de senhas Que eu não trabalho, mas quem gosta Aqui em PRT pode usar Controle de webcam e microfone Controle de violações ativado E controle de stalkware detection Atividade suspeita iniciada por algum tipo de aplicativo Anti-bunner, bloqueador de instalação de aplicativos desejados Ad or remover Office secreto Distrito de arquivos E limpeza de dados particulares Ou seja, tudo isso você vai encontrar na aba Privacidade do seu Kaspersky Premium Primeiro que o Kaspersky Premium eu geralmente assino pelo Kabum Costuma valer muito a pena E serve mais barato que renovar pelo site Se você gostou dessas mais dicas, se inscreve no canal e até a próxima Redeção